Tudo bem? Então vamos estudar Apocalipse, capítulo 2 12, perdão, 12 Nos versículos 1 e 5 O surdo e a mulher vestida de sol Nossa, né? Nossa, porque deixa eu explicar Apocalipse 12, nós começamos a ver uma ilustração De uma mulher vestida do sol Vestida de algo reluzente Apoiada em cima de uma lua Essa mulher está apoiada em cima de uma lua E ela é reluzente É como se ela estivesse vestida de sol Você entende isso Curioso, não é? Mas agora eu quero que você entenda claramente O que esse texto quer dizer Não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse É um livro metafórico É cheio de metáforas De ilustrações E o tempo todo Ela nos traz comparações Então lá, eu vou explicar Eu quero que você saia da lista para que é assustado Ou até achar isso muito estranho Não, eu vou fazer com que fique bem claro Na sua cabeça, eu vou explicar a palavra por palavra Vou trazer essas comparações E quando você chegar na sua casa Ave lá, na Apocalipse 12 Então eu vou ler no texto Lê o texto para que você possa entender Tudo bem? Não, é sério Não, é sério Não, é sério É É É perigoso Ah, não, eu não quero olhar o dedo Não, mas eu não quero A gente tem que ir assim Bem importante O surdo e a mulher vestida do sol Certo? Certo Versículo 1 Apocalipse capítulo 12 Versículo 1 Olha só o que o texto diz Enviu-se Um grande sinal No céu Como se O céu Se abrisse E nós pudéssemos ver alguma coisa Alguém se aproximando Uma mulher Vestida do sol Tem como nós Nos vestirmos do sol? Não Não tem como Apenas uma ilustração Eu vi que a mulher Estava vestindo algo Que luzia Algo gelativo Como se estivesse Vestido no sol Entende? Aí o próximo Próximo trecho Tendo a lua Debaixo dos seus pés E olha só E uma coroa De 12 Estrelas Sobre a sua cabeça Primeiramente Essa figura Estar vestindo do sol Estar apoiado Sobre uma lua Né? E ter uma coroa Com 12 estrelas O que isso quer dizer? O que você acha? Parece muito Profundo, né? Cada trecho desse Traz uma ilustração Se eu escolher Não precisa ser possível Eu agora vou mostrar Os significados Os significados O que isso significa Então, por favor Preste muita atenção Tá A mulher com gênero do sol Eu vou explicar O que isso significa E viu-se Um grande sinal No céu Uma mulher Vestida do sol Pedou a lua Debaixo dos seus pés O que isso significa? A mulher É uma expressão Do povo Judeu Sabia disso? Entende isso? A mulher A mulher É representação Do povo Judeu Não Uma mulher Literalmente Uma mulher Não Ela simbolizava O povo De Deus Quando nós estudamos Apocalipse Nós precisamos conhecer O Antigo Testamento Também Você sabia? Naquele tempo Dos profetas Mateuséias Ele Um dia Deus O escolheu E ordenou Que eles casassem Com uma mulher Uma prostituta Capítulo 1 Versículo 2 e 3 Você compra Em Oséias Você compra Essa história Esse acontecimento Deus ordenou Que Oséias Casassem Com uma prostituta Aí então Ela engravidou E teve um filho Gravidou novamente E teve outro Teve mais um terceiro Então Deus disse Agora Separa dela Que negócio Escrevo Primeiro Deus manda Que eu me case Com uma prostituta Aí ele dá Que eu me divorcie Dela Mas Deus Deus é Deus Então Ele conforme Sua vontade Então O tempo passou E Deus novamente Diz A ele Se case Com ela novamente Tá bom Então Como é que é A gente vai se casar E as duas Casar novamente Então Aquela mulher Representava O povo de Deus Assim como A mulher do Apocalipse Certo? Ela era uma figura Do povo de Deus Aquela mulher Prostituta Mas por que Uma prostituta? Prostituta É quando você tem Vários casos Né? Ou várias pessoas Assim como você tem Uma amante É a mesma coisa E nós também Somos assim Não 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 É a mesma Prostituta Não Calma Claro que não Com essa palavra Mas nós conhecemos A Deus Conhecemos a palavra De Deus Lemos a palavra Mas às vezes Guardamos Aquilo que nos Apertece E às vezes Nós experimentamos Coisas erradas Aí Deus vai em Diário 4 4 Perdão 1 João Capítulo 4 Versículo 4 E o texto diz Que nós não podemos Ser amigos de Deus E amigos Das coisas No mundo Não podemos Ou é uma coisa Ou é outra Ou ser amigo De Deus Não aquele É aquela pessoa Dividida Por que isso Não é permitido E Osés Diz né Isso é claro Você conta na Bíblia O mesmo que aconteceu Ali Aquela ilustração Do Índio de Oséias É a mesma ilustração Que está em Apocalipse Entende isso Não sei se você lembra Mas a Bíblia também diz Que Jesus Tem uma noiva Quem é essa noiva? Estranha né? A Bíblia fala Jesus tem uma noiva Quem é a noiva? A igreja A igreja Todos nós Somos a noiva De Cristo Todos Todas as pessoas Aquela mulher também Entende? Então quando você lê Vai ficar mais claro Você vai entender Quando aparece a figura Da mulher É porque ela está Representando Um povo de Deus Certo? E olha só O vestido do sol Tem a noiva Debaixo dos seus pés Qual o significado? Porque você lá Lê em Gênesis Capítulo 1 Versículo 2 Sobre a criação Do mundo Né? Da natureza Todos os detalhes Deus criando O gratinho As coisas Tudo isso Para que nós Pudéssemos servir Servir a Ele E também Aproveitar né? No fim de tudo aquilo Que Deus tinha criado E a verdade É que a natureza Serve o homem Serve o povo de Deus Em Romanos Capítulo 8 Diz Que a natureza Espera A volta De Jesus Porque a natureza Estava a mercê De um homem Mas quer se libertar De Que legal né? Tudo encaixado Não vai se encaixar Perfeitamente Mas significa A mulher Que você sabe né? Que é o povo de Deus E que o sol A lua E a natureza Estão a serviço Do homem E a coroa né? Uma coroa De doze estrelas Sobre a sua cabeça Como que é isso? Como que é isso? No dia do pensamento Nós temos a história De um homem Chamado José Desariedito Conhece? Ele teve um sonho Uma certa vez Ele sempre sonhava né? Era um menino sonhador Mas então ele teve dois sonhos O segundo sonho Não era até muito estranho Ele estava deitado Ele via Doze estrelas Porque eram onze estrelas E uma estrela Seria ele Ele seria a décima segunda estrela Mas todas as estrelas Se curvavam diante dele Se curvavam diante dele E agora é pouco É preciso você ver Você tem doze estrelas Porque no antigo pensamento A gente chama Doze tributos de Israel Eram doze estrelas E essa mulher Com a coroa Com as doze estrelas Significava Toda uma Unificação Do povo de Israel As doze tributas Unidas Não é fácil né? Não é fácil Tem que cuidar mesmo Sim E no versículo dois Estava grávida E com dores de parto E gritava Com ânsias De dar A luz Como assim? Mas agora está A mulher Simbolizava Um povo de Deus E agora Acontece Gravidez O que é isso? Não estou entendendo Qual o significado Que essa mulher É grave Ela daria a luz A um novo Um novo começo Seria uma Nova esperança Um novo futuro Mas quem é Uma pessoa Que estaria Ainda ali dentro Jesus Jesus Porque você sabe né? Eram doze Estrelas de Israel Passando um tempo Bastante tempo até Jesus aconteceu E Jesus era judeu Era judeu Jesus era esperança Para o povo A esperança Que eles levariam ao céu Certo? Mas Não Por isso que eu fiz Viu-se Outro sinal do céu Eis Que era Grande Travão Por meio Que tinha Sete Cabeças Sete E dez Chifres E sobre as suas Cabeças Sete Diademas Não era bem Uma coroa Não era uma coroa Era bem Digamos Até uma tiara Sabe? Que são diademas Nossa Agora era De tragões Não estava Meio estranho Agora De tragões E Ponto de cabeça Mas por que Dragão E vermelho Por que vermelho? Não podia ser azul Ou verde Amarelo Não podia ser Mas por que vermelho? Vou mostrar para vocês O dragão Simboliza Destruição E por ser vermelho Simbolizava Morte Entende? Dragão Significava Destruição Significa Destruição Uma dança Mas o vermelho Por ser vermelho Simbolizava Morte Primeiro Vem o povo de Deus Na forma de uma mulher E então Vem o dragão Tentando destruir Uma mulher Tentando destruir O povo de Deus Mas Nós vemos ali As sete cabeças Dez chifres As sete cabeças Trazem o significado De algo espiritual Ou algo que pareça Espiritual E os dez chifres Simbolizam Poder Porque no livro Apocalipse O chifres Simbolizava O poder É Dez Então A pessoa Era dez Vezes poderosas Sobre as suas Cabeças Sete de adeus Significava Significa Que o governo É limitado Não é coroa Mas é de falar De adeus A coroa Simboliza Coisas Inimitadas E de adeus As coisas Inimitadas Agora É um negócio Fica bem Diferente Olha só Versículo 4 E a cauda Do dragão Levou Após si A terça Parte Da estrela Do céu E lançou Sobre a terra E o dragão Parou Diante da mulher Que havia De dar a luz Para que Bento ela A luz Lhe tragasse O filho Isso que ficava As células Do céu Seriam Anjos Seres celestes O dragão Tentaria Levar Todos os seres Celestes Até a terra Até o mundo Você vê ali No trecho Se parceira Diz Versículo 5 E Deus Filho Homem Que há De reger Todas As nações Com vara De fé E o seu filho Foi Arribatado Para Deus E para Soprô Caramba E o significado Disso Filho do homem Que é o Messias Que é Jesus Cristo Entende isso? Então olhando tudo isso Eu fico pensando Puxa Jesus Nasceu Cresceu Morreu Morreu Então Ele Assustou Mas Acabou ali? Tudo acabou ali? Acabou aquela guerra? Pelas Vidas? Não O livro de Apocalipse Traz significados Muito importantes Desse Cara Muito grande Traz também Que Todos nós Estamos em guerra Agora Nesse momento Nós estamos em guerra Às vezes Você não vê o que está acontecendo Mas Vozes Te chamam O diabo Tempo todo Tempo todo Arranja maneiras De querer te destruir Ele é doido Para isso Ele quer isso Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Diz Que o diabo É como um leão Um levamento Que ele está procura Do que se alimentar E se ele nos vê E vê a nossa fraqueza Ele nos destrói Ele nos devora Que dragão é isso? O dragão não está parado O dragão é destruir Que é matar Em João 10 10 Jesus diz Eu vi Para que vocês Tenham vida Mas o dragão Que é o diabo Ele veio para matar Roubar Ele expiria Você lembra disso? Nossa Nós precisamos entender Claramente O que está acontecendo aqui Porque É uma batalha De Deus contra o mal Nós precisamos entender Claramente Que nesse momento Uma guerra está acontecendo Você percebe? Que às vezes Está tudo bem com você Está tudo bem Você ver a Bíblia E aí Então acontece uma coisa Um monte de problema Uma situação Por quê? Porque o diabo Ele não quer Que você se abriu De Deus Não quer Ele quer te destruir Ele quer destruir A sua vida Ele quer te tratar Ele quer te tocar Porque nós somos O povo de Deus Nós somos O povo de Deus Eu e você Somos o povo de Deus Somos filhos de Deus Deus Vamos escolher Os nossos escolhidos O diabo Ele não quer Que nós Fiquemos bem Que nós Conquistamos O Deus Não Ele não quer O diabo O dragão Ele quer destruir A sua vida E é por isso Que quando nós Lemos esse texto As coisas Começam a ficar Um pouco mais claras E então A mulher Deu a luz Ao filho Jesus Que controlaria Todas as nações Todos os países No versículo 10 Ainda mais adiante Passa Da cordeira De Deus Aquele que nos dava Vitória No versículo 12 Também Que o seu nome Está no livro Da vida Diz tanta coisa Porque Jesus Lhe dá a vitória A vitória Mas aí eu te pergunto Você tem Adorado O dragão Ou tem adorado Jesus É muito fácil Perceber Se você Não percebeu Quando você Adora O dragão É porque Não tem algum Tipo de vício Você Ama Os palavras Os corpos Elas acabam Sendo naturais Para você Você Ama A pergunta É tão Natural É tão comum Você fala Com seus pais Você ignora Seus pais Não 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 Mas quando Você Adora A Deus Como que você Sente Você quer Ser cada vez Mais parecido Com Jesus Todos os dias Você quer A palavra de Deus Você quer Memorizar Você quer Conhecer Um pouquinho Mais a natureza De Deus Entender O que ele Quer da sua vida Mas se você Adora O dragão Ou a Deus Eu não sei Eu sei que nós somos Pomo de Deus Você é mesmo Pomo de Deus Ou esse povo Que sai do dragão Depois eu Você tem Claramente Isso Apocalipse Ele traz Duitas comparações Diferentes Comparações Mas não se pode Você tem Às vezes Elas são muito Claras São muito Simples E aquilo Não faz sentido Para você Ah mas Gente Você te volta Na história E o Zé Você vem casar Como prostituta Como que é isso Nós somos Pomo de Deus E na verdade Nós prostituímos No pecado Nós somos Pecadores As coisas Sujas Se envolvem E aquilo É natural A prostituição Você se relaciona Com outras pessoas Com outras coisas Então nós precisamos Aparecer Justos Puros Puros Limpos Gente De Deus Servir Com o meu amor Porque hoje Mantiria a filha Pcidose E aí você Para e pensa Nossa Como que Como que isso está acontecendo Porque uma guerra Acontece o tempo todo Já percebeu? Já percebeu? Que às vezes Você quer servir A Deus Mas Aí você quer Outras coisas Que são pecados São coisas Que são pecados E há uma batalha Na sua mente Como assim? Não é Romano 6 Paulo diz 6, 6 Paulo diz Você é pecador Você dá carne Mas você não pode Adorar a Deus Não pode Deus olha para isso E se entristece Em Romano 6, 6 Nós precisamos entender Que a carne Deve ser deixada De lado Que os seus desejos Errados Devem também Ser deixada de lado Você apresenta defeitos Isso tudo Te afasta de Deus Se você Quer lidar com Deus Então você deve Lir nas costas No dragão Por favor Se afaste dele Se afaste Vira o seu rosto Para Deus E aprenda mais com ele Conheça mais ele Nós temos que ter Um compromisso De todos os dias Ler a palavra de Deus Você tem que ler Só um pouquinho Deixe que aquilo Também entre Na sua vida E no seu coração Para que você Passe harmonizar E aprender Como aquilo E então Levar a alegria A Deus Como você pode Fazer isso Ah não Passou Mas eu estou Com o perigo Passou Eu estou Com o meu amigo Eu não fumo Eu estou Ótima Mas você Já percebeu A Deus Ah não Não fico Só em casa Isso é perigoso Nós precisamos Nós precisamos Abrir nossos olhos E servir A Deus No evangelho Perdão Eclesiastes Eclesiastes É dito que Um dia seremos julgados Deus julgará todas as coisas As coisas boas As coisas ruins Tudo aquilo que eu fiz Independente da natureza Às vezes As coisas boas Acontecem Nós fazemos coisas boas Mas aí as más Sobressai nas boas Nós precisamos Praticar as coisas boas Para que as criação E pegar as más De todo mundo E você Nós precisamos Praticar mais coisas boas Para que as más Se fim Porque eu quero mesmo Eu quero ser povo de Deus Eu quero dizer Eu sou povo de Deus Faço parte Do povo de Deus Eu quero Mas Para ser povo de Deus Você deve saber Que você deve Resistir ao dragão Agora Nesse momento Ele Nos tenta Nos tentado Nos leva Nos atrai A fazer coisas erradas É verdade? Nós precisamos Pensar Corretamente Pensar no que é certo Fazer escolha certa Servir a Deus Corretamente Conhecer mais a Deus Você já ouvi Isso Ou você Acaba sendo Prisioneiro Do dragão É difícil É difícil Em Marcos Capítulo 4 Finalzinho Nesse capítulo Jesus está indo Em um barco Então ele desce Esse barco Provavelmente Afrou ele Em algum lugar E ele vê Uma pessoa Possessa Nossa presa E possessa Quem é você? Por que eu estou aqui? Então Jesus Olha para aquilo E empreende Não Não Jesus Ordeia Que nós Possamos Entrar No rosto Dos porcos Então nós saímos Nesse corpo Então aqueles espíritos Capitavam naquela pessoa Se infiltraram Um corpo De porcos E aquele que era Prisioneiro Se libertou Nossa Vocês tem sido Prisioneiros Do que? Estão presos A o que? A mentira Aos vícios A falsidade A preguiça A que vocês estão presos? Porque Jesus Quer libertar Ele quer mandar Tratando fora Por que a gente Deu Não Só que nós Passamos Ser livres E para que as coisas Boas Nessa Aconteçam Mais A que as Muitas É difícil Difícil Porque Às vezes Está tudo bem Às vezes Você vai Às vezes Às vezes Aí acontece O problema Você sai Dela Como assim? Você não pode Fazer isso Não pode Claro que Os problemas Eles existem Eles existem Já falei Que o dragão Solta aquele Olo Né? Dança as cabeças O fogo é problema Simuliza problema Para a gente Problemas Vem É verdade Eu tenho problemas Vocês têm problemas? Eu tenho muitos problemas Saúde Que não Ser Não Às vezes Estão em um casamento Com os filhos Viagem Problema Dei Vou estudar Problema Eu Né? Não sei Terceiro Problema São muitos problemas Mas eu sei Que se eu estiver Com o cordeiro de Deus Eu vou vencer Eu vou receber Essa vitória Porque Eu sou O povo de Deus Vocês são O povo de Deus Já se tornaram O povo de Deus Eu queria agora Trazer um desafio A vocês É um desafio Se você Verdadeiramente For povo de Deus Se você é Faz parte Do povo de Deus Então Pensa no teste Precisa responder Tá? É com você Se eu sou O povo de Deus Todos os dias Quando eu acordo A primeira coisa Que eu penso É em Deus O que não é O povo de Deus Quando eu acordo Hoje Eu vou Tentar Conquistar Alguém Hoje eu vou Buscar uma namorada Hoje Eu vou Enriquecer Hoje eu Vou comprar Um monte de coisa Se não quer Uma dessas coisas Porque o primeiro Pensamento Então você não é O povo de Deus Se você não é O povo de Deus Quando você acordar Você vai pensar Em Deus E você vai orar Então começar Com Deus Primeiro Deus Guia o meu dia Os meus passos Não As situações profissionais Familiárias Isso me ajuda Esse É povo de Deus E o povo Que não é de Deus Se preocupou com Deus Não Não Vai viver a sua vida Vai fazer as suas coisas Sem impedimento O povo de Deus Quando acorda Pensa em Deus Ora Se alimenta E vai ler a sua palavra E a família Vai ler aquilo E vai valer tudo No coração E o dia O dia todo Vai tentar praticar Aquilo que leu Você lê a palavra E pratica Não E o povo Não é de Deus Vai até pegar a vida Vai lendo a parte E vai deixar de lado Então eu entendi Vai ligar Na Netflix Né? E Aquela tela Grande É que uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas Seis horas Sete horas E nossa Não passou Nem vi O pessoal foi embora Acabou o domingo Acabou o seu dia Em qual momento A pessoa pensou em Deus Lê a palavra Em um momento Se você é povo de Deus De verdade Você vai fazer essas coisas Então abre seu olho Presta atenção Porque Somos povo de Deus Nós amamos as coisas de Deus São as pessoas Que querem ter uma comunhão Mais íntima com Deus Querem trazer Deus Para mais perto Das suas vidas Querem que Deus Transforme em suas vidas Entendem isso? Isso é povo de Deus Você é povo de Deus? Ou você é povo Do dragão? Pensa nisso Pensa porque Às vezes Algumas coisas suas Algumas características suas Parece que pertencem ao dragão Você é danoso Você se estressa facilmente Você se ira De repente tudo bem Tudo mal Você é uma pessoa irritada Não tem nem A pessoa mansa Tem um outro negócio E fica desprejando Palavra ruim Em cima dos outros Às vezes Você abre uma dívida Ou não está Ou está E quando você está Você deve pensar Ah não Mais uma Que não faz Ou você já é casada Tanto tempo Então se tem um caso De outro Conjugal Isso é o povo de Deus Abre o seu olho O povo de Deus Ama as coisas de Deus Eu quero orar agora Quero orar Quero orar E eu quero que você se lembre dos significados Que nós aprendemos Da mulher Que seguriza o nome de Deus As doze estrelas A coroa São as doze tribos Também quero que você lembre do sol Da lua Que estão sobre os pés das pessoas Simboliza uma natureza Toda a natureza Serve a natureza humana Por isso que nós precisamos cuidar Da natureza Eu vou tragar um vermelho Vermelho Porque ele quer te destruir E te matar O diabo Simboliza o diabo Nós aprendemos tantas Ilustrações Mas Quero que você reflita Se você tem sido um povo Que realmente pertence a Deus Ou um povo que segue O dragão Se você é uma olho melhor Para a sua vida E você Sem dúvida Puxa Eu tenho Seguido O dragão Eu quero orar com você Mas quando Nós oramos É como Se nós sentados Nos ajuda de Deus E saiba Que ele vai Transcionar Seu filho Ele vai ganhar Sua vida Mas para isso Você precisa Ver seu coração Para que ele possa Ler seus passos Posso criar Sua mente Posso te ensinar Eu quero orar Com pessoas Pessoas que hoje Querem deixar de vez De lado O dragão E querem Seguir a Jesus Se você é uma Dessas pessoas Então fique em pé Se você quiser mesmo Se você quiser Fique em pé Não Não quero mais Não quero não Amém Amém Vocês entenderam Gente É quando você Não quer mais Saber as coisas Do mundo E sim Quer conhecer Mais a cruz de Deus E quando você Quer crescer Evoluir Aprender mais Entendeu isso Quando você Igual a Jesus Nós vamos Agora Temos também Apocalipse 13 E no finzinho Descapítulo Nós vemos Que Jesus morreu Ele ressuscitou Para que ele tivesse Vida E ele quer Realmente Dar essa vida Ele quer Te dar vitória Ele Quer te dar Força Porque o dragão Não se cansa O tempo Todo O tempo Todo Ele se persegue Até que você Caia Mas você Está com Jesus Ele pode Te dar Quantas vezes Quiser Mas você Conseguirá A vitória Você conseguirá A vitória Nós vamos Orar agora E se durante a oração Você quiser Falar alguma coisa Diga Permita que Deus Entre na sua vida Que ele guie A sua vida Que ele esteja Livre Livre Tá bom? Declare isso Fala para Jesus Que ele guie a sua vida Vamos orar agora Senhor Jesus Nós queremos Te agradecer Porque Nós estamos Aqui hoje E nós pudermos Aprender O livro do Apocalipse Que não é um livro Falástico Traz tantas ideias Tantas metáforas E Quando nós vamos Para nossas casas Que nós possamos Ler o texto E entender melhor O que nós aprendemos Aqui Hoje No momento Nós aprendemos O que é Sabe de Deus E o que é O dragão E hoje Aqui Deus Nós não queremos Mais saber Esse dragão Queremos Imitar Os seus passos Queremos ser Mais parecidos Com o Senhor Estarmos Com o Senhor Sempre E aprender Com Jesus Por favor Deus Em nome de Jesus Cuida da minha vida Cuida dos outros Pai Abençoa As suas vidas Deus Pessoas que estão Declarando Que o Senhor Pode entrar em suas vidas E mudar A sua história Que o Senhor Passem estar ajudando O Senhor Consertando Aquilo que não está certo Que eles possam Pensar As coisas do Senhor Que o Senhor Possa dar todas as coisas Um novo começo Uma nova vida Por favor Deus Cuida E abençoa Dessas vidas As vezes Nós descansamos Com tantos problemas E é na família E tantos De tantas áreas É tão difícil Tão tentativo Senhor Que vigora Traz ânimo Que a tristeza Saia da vida Deus Mas que a alegria Impere Abençoa A vida dessas pessoas Abençoa Essas vidas Que o mal Seja lançado fora E que as pessoas Não sejam mais escravos Daquilo que elas estão vivendo Em nome de Jesus Senhor Os vícios As mentiras A falsidade A traição Essas coisas que Acabam sujando Na nossa vida Deus Seja tudo Atenção fora Em nome de Jesus É o que nós queremos Senhor Nós queremos Estar com o Senhor Queremos E sabemos que O Senhor pode Nos trazer a verdade Nós queremos ser Verdadeiro O povo de Deus Eu quero ser O povo de Deus Eu quero também Que Ele seja O povo de Deus Abençoa Pai Abençoa a nossa vida Em nome de Jesus Nosso Senhor Amém Amém Amém